Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cascão, hein? A história dos sete erros! Cascão, o que aconteceu? Puxa, passei por umas boas tentando pegar o coelhinho da Mônica! Eu tinha um plano muito bom, mas dei umas mancadas! Primeiro, eu me disfarcei de Magali pra me aproximar da Mônica! Olá, amiga! Como vai essa força? Oi, Magali! Tava mesmo te procurando! Você não sabe da última! Conta, amiga! Conta! Tudo começou quando... Peraí! O pipoqueiro passou e você nem ligou? Erro número um! Esquecer que a Magali prefere comida a fofoca! Me dá isto aqui! Hã? Se não deu na diplomacia, vai no tranco mesmo! Ahahahah! Eu consegui! Sou o mais esperto! Enganei a Mônica! Erro número dois! Cantar vitória antes do tempo! Estas historinhas sempre tem um buraco pra gente cair! É melhor eu ir pra casa e... Erro número três! Cortar caminho pela rua de baixo! Vestidinho! Vestidinho! Coelhinho! Ahahahah! Ora essa! Vocês vão se ver comigo! Erro número quatro! Achar que o coelhinho deixa a gente forte como a Mônica! Puxa! Que ideia ruim! É melhor eu tirar este vestido amarelo! Erro número cinco! Erro número cinco! Se esquecer de usar uma roupa por baixo! Agora não chamo a atenção de ninguém! Hã? Calma, minha senhora! É melhor eu me esconder aqui! Vou pegar uma roupa emprestada nesse varal! Depois eu devolvo! Que sorte! Erro número seis! Não olhar direito onde entrou! Essa não! Fui entrar bem na casa do Rufius! O cão mais brabo da rua! E é por isso que estou neste estado! Cometi seis erros! E o coelhinho? Tá aqui! Mas depois disso tudo, nem estou ligando mais pra ele! Ah! Então passa pra cá! Eu também quero dar uns nós nas orelhas dele! Acho que vou pra casa e... Peraí! Tem mais uma coisa errada aqui! Você falou os R's! É que eu não sou o Cebolinha! A Mônica é disfarçada! Você me enganou! Erro número sete! Não reparar que o Cebolinha não tinha dedos nos pés! E essas carinhas ainda ficam aparecendo pra me encher! E aqui é meu laboratório, Mônica! Onde venho para fazer experiências e inventar coisas! O secador de pepinos! O catador de pulgas! O desmaterializador! Puxa, Franjinha! Como é bom ser gênio assim, né? É, mas às vezes cansa! Queria saber fazer coisas como franjinha! Hum... Mônica, gol ducha! Jacambulante! Ah, é! Bolas! E eu ainda erro! Precisava inventar um jeito desses moleques pararem de me incomodar! Inventar? É isso! Franjinha! Ah! Posso usar seu laboratório um instante? É... Contanto que não quebre nada! Eu? E alguma vez quebrei coisa sua? Assim? Mônica baixinha! Pintora de rodapé! Pintora de rodapé! Quem é baixinha agora? Seus tiquinhos! Golducha! Rolha de poço! Ah, é? Viram? Com um corpinho esbelto assim, estou mais para top model! Dentucha! Dentucha! E limpa trilhos! Satisfeitos? Agora vão catar coquinhos! Gostei! Acho que nasci para ser inventora! Ai! Quem eu vejo! Ronaldinho! O garoto mais fofo do bairro! É melhor eu fazer uma pose bem delicada! Ops! Apertei sem querer os botões! Hã? Olha a frente! Socorro! Uma maluca atrás de mim! Bolas! Minha carreira de inventora foi curta! Hã? Se bem que... Se bem que... Assim... Baixinha! Baixinha! Golducha! Gol do chá! As vezes as melhores invenções são as mais simples! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Nunca! ground e mesmo... Umarım!